Lucas Rios, ao vivo, vem comigo Por um bora mais Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que ele dizia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, procurar Tentar me redimir Por um essa, uma loucura Dessa que a gente faz Por um bora mais Foi nessa hora Que eu te vi ali feito um bobo e sem reação E você humildemente, docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água, disse que foi covardia O que eu fazia E vou embora E vou embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu Já não sei Já não sei mais o que eu faço Não sei se imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Ou se te deixo ir E você humildemente, docemente E você humildemente, docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água, disse que foi covardia O que eu fazia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu Eu já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Valeu, dá uma curtida aí, gente